Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, boa noite. Pra quem não me conhece, eu me chamo Fernanda. A leitura é para o signo de Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura coletiva, não irá resforçar com todos, porém eu espero de alguma forma agregar valor, tá joia? Gratidão a você inscrito no canal pela confiança. Se você é novo, eu te convido a se inscrever e deixe o seu like e o seu comentário. Gente, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações, tá joia? A notificação, na realidade, né? Dos vídeos, ok? Bora para a leitura. Signo de Gêmeos, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Um luto. Cinco de Copas, presos aí no passado. Ainda, o Mago. Nove de Ouros. Aqui fala o seguinte, minha gente, para vocês, muitos aí dos signos de Gêmeos ainda estão presos a alguma situação aí do passado, sabe? Ainda estão sofrendo por algo que aconteceu no passado. Aqui está pedindo para que vocês tenham aqui a iniciativa de sair dessa situação e ir curtir a vida. Você tem todas as ferramentas necessárias para sair desse sentimento, para se desprender desse sentimento e para você ir curtir a sua vida e viver a vida e não ficar preso em algo que aconteceu no passado, carregando de repente dentro de você um sentimento aí que na realidade não está te agregando, né? Só está te fazendo se sentir o quê? Triste e amarrado ao passado. Um Rei de Ouros e a Carta do Diabo. Não falei, vocês estão presos a alguém aí. Pode ser esse Rei de Ouros aqui, uma pessoa bem materialista, né? Alguém que de repente só estava preocupado com o dinheiro e não com o sentimental. Alguém que estava só empenhado em chegar ali no seu trono, na sua realização material, né? Que estava com foco para que tanja ali no material dele e não para o que era referente dentro do relacionamento, né? A troca dentro do relacionamento. E vocês estão presos aqui nessa energia apenas por conta do sexual aqui, do sexo. Apenas por isso. E por algum motivo vocês têm medo, carregam algum tipo de medo aqui que não sai dessa situação. Vocês estão amarrados e atrelados a essa pessoa por conta dessa energia, tá? Nove de Copas, né? Prazer era algo que preenchia o coração aí, o sentimento emocional de vocês. Vocês se sentiam dessa forma, realizados emocionalmente com essa pessoa? O Eremita. A necessidade... Aqui existe a necessidade de vocês, pessoas do signo de gêmeos, que estão passando nessa situação, se isolar, ficar aí num momento assim de solitude. O fato de você estar num momento de solitude, pensando a respeito, ou buscando aqui o teu autoconhecimento, porque o Eremita, ele entra num momento de solitude pra se autoconhecer. Você entende? Ele entra nessa situação pra ele se conhecer, pra ele buscar clareza na forma como ele sente, na forma como ele vê, na forma como ele entende. É uma elevação mesmo, entende? É uma elevação do ser humano que ele é. Ele buscando o melhor dele dentro dele aqui, tá? Pra vocês também sentirem prazer na companhia de vocês, com a companhia de vocês. Certo? A lua, trabalhe o seu interior, trabalhe o seu campo emocional, se coloque pra fora. Acredite que existem aí na sua vida outros caminhos pra você seguir, sabe? O Eremita fala desse momento aqui da solitude no intuito de você conseguir trabalhar o teu interior, trabalhar o que você tá sentindo, o que você tá pensando. Entende? Conseguir olhar pra essa situação na qual você se sente amarrada e entender o porquê que você tá se sentindo amarrado ainda a essa pessoa aqui, a esse rei de ouros. Pode ser uma rainha também, tá, minha gente? É energia só. Não é exatamente aí o sexo da pessoa, ok? As de copas e busque equilibrar aqui o seu emocional, sabe? E busque se sentir de uma forma aqui feliz e abundante realmente emocionalmente, entende? Aqui existe um novo início, uma realização realmente emocional, sabe? O que eu entendo é que no seu momento de silêncio, quando você está pensando, é o momento em que a espiritualidade trabalha no seu campo emocional. Então, quando você se coloca em um momento em que você fica apenas com a sua presença, com a sua alma, sentindo o teu interior, trabalhando o teu interior, entendeu? Aceitando coisas que aconteceram na sua vida, de repente, entende? Se libertando de medos, é quando a espiritualidade tá trabalhando com você. É quando ela tá mais presente de você, te trazendo aqui essa leveza, essa paz dentro do seu coração. Entende? Então, assim, pra vocês dos seguinos de gêmeos que estão aqui amarrados, se sentindo presos, de repente até com medo de sair de dentro de um relacionamento, porque era algo que trazia prazer pra vocês, mas que, de certa forma, machuca vocês, se liberte, né? Medite, coloque músicas pra você meditar, aquele negócio de meditação que tem aqui no YouTube. Mas, assim, trabalhe o seu autoconhecimento, trabalhe esse sentimento que você tá sentindo, no intuito de realmente se desprender dele. Existe algum medo aqui, parece até que é o medo de perder a pessoa. Parece que vocês têm medo aqui de perder a pessoa, como se sem a pessoa vocês não iam ser felizes, sabe? Tem uma coisa que, assim, tem um negócio de eu preciso estar com essa pessoa, eu não consigo me desvenceria dela, porque ela faz XYZ e é gostoso, mas no restante deixa a desejar. Não. Tá entendendo? Não. Certo? Eu vou cruzar as cartas. Os cinco de copas com as de copas. Sai daqui do passado, para de sofrer por isso daqui, por esse luto. As coisas não terminaram, tá vendo? Tem duas copas aqui. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Você tá presa aqui olhando pro passado, nem tá vendo as oportunidades que tá aparecendo aí na sua vida. De repente tem alguém aqui, querendo te ofertar uma copa, querendo chegar na sua vida, e te trazer também esse... seu coração... transbordar o seu coração de amor, mas você tá tão presa aqui olhando pro passado, que você não consegue enxergar isso. Você tá entendendo? Tome a iniciativa de trabalhar aí o teu interior. Trabalhe o teu interior. Porque o mago, ele fala de trabalho. Ele fala de alguém que possui dons aqui, e conhece, e coloca a mão na massa, né? E dá início a algo. Então, aqui tá dizendo o seguinte, trabalhe o seu interior. Não fique se escondendo. Não tenha medo de se mostrar. Não tenha medo de sair pra fora. De repente aceite... Trabalhe tudo isso daí. Porque quando você trabalha o teu interior, você tá trabalhando aqui o teu autoconhecimento. De que forma que eu sinto, de que forma que eu penso. Por que que isso de X forma me afeta? Por que que tal coisa não me afeta? Você tá entendendo? Trabalhe o seu autoconhecimento. O Eremita com nove de ouros. Sinta prazer na sua companhia. Sinta prazer em estar com você. Se desses momentos, aonde você quer ficar recluso, sabe? Sinta prazer em estar aqui com você, na sua companhia. Esse rei de ouros aqui, ele podia até realmente fazer com que você se sentisse assim. Felizes, alegres, mostrando pras pessoas. Ou esse rei de ouros, ele é uma pessoa que ele se mostra assim, que ele se mostrava uma pessoa que é emocional, né? Que se mostrava uma pessoa realizada do lado de vocês, mas de repente não era, né? De repente não era. Ou aqui também, a gente tem a seguinte situação. O fato de vocês se sentirem, sentir prazer ao lado dessa pessoa, se sentir aqui realizado, também realizado emocionalmente. Porque quando a gente tá realizado emocionalmente, geralmente a gente mostra. é normal nos seres humanos mostrarmos como a gente está se sentindo. A gente transborda isso. Mas o fato de você se sentir dessa forma, a carta central de vocês, o diabo, vocês estão presos a essa energia. Porque aqui é uma energia. É uma energia. Independente de ser seu sexo, é uma energia. Vocês estão presos por conta de algum tipo de prazer que vocês tinham com essa pessoa. e estão perdendo oportunidades de pessoas novas adentrarem a sua vida. E você tá entendendo? E te trazer, de repente, isso que você tanto gostaria de receber. A abundância emocional. O amor realmente, de fato, sentido mesmo. Entendeu? Desculpa, gente. E siga-nos aqui envolvidos. Câncer, escorpião, peixes. Touro, virgem, capricórnio. E só. E só. Aí nós temos a carta. As energias, tá? As energias que estão mais fortes dentro do jogo. Nós temos câncer. Nós temos Sagitário. Virgem. Capricórnio. E o mago, eu não lembro qual que é a energia do mago, gente. Me perdoa. Gêmeos ou virgem. Bom, a gente tem bastante forte aqui, signo de virgem, hein? Uma energia que tá mais forte que tá predominante aqui. Vamos clarificar essa leitura com o baralho cigano. Por favor, baralho. Clarifica pra mim a leitura do signo de gêmeos. Só lua, ascendente, Vênus e Júpiter. Tá. Esse bichinho tá querendo falar. Esse bichinho, né? Também que eu amo vocês. E o baralho? A mulher. Ou a cigana. Os ratos. E a chave. E eu vou puxar mais uma carta, mas eu vou embaralhar novamente. Vocês aqui estão desgastados de tentar achar uma solução pra essa situação que vocês estão passando. Tá trazendo aqui pra vocês um desgaste. Vocês estão cansados aí de ficar tentando achar a solução pra essa situação. Mais uma carta, por favor. vocês estão desgastados por tentar achar uma solução da qual você já possui conhecimento. conhecimento. Ok? Ou seja, você já sabe o que é que você precisa fazer. Né? Você já tem conhecimento do que é que você precisa fazer, de qual atitude tomar. Entende? Mas, pelo visto, você ainda não tomou essa atitude. Ok? Vamos aqui, cartas e conselhos com o tarô do Oxo, signo de gêmeos, sol, lua, ascendente, vênus e júpiter. O experienciar. Integração. Sim. O forasteiro. E a celebração. Conselho aqui pra vocês exatamente o seguinte. É... Pra que você se permita experienciar coisas novas. Pra que você se permita estar na sua companhia. pra que você se permita ter o seu equilíbrio entre o yin e yang, seu sagrado masculino e seu sagrado feminino. Entende? Experencie isso. E isso daqui fala do quê? Ele emita um momento de solitude. Um momento onde você fica, você com você mesmo. Sabe? Então, assim, se permita se sentir completo apenas com a sua companhia. Busque aí, de repente, o seu equilíbrio. Entende, gente? Seu sagrado masculino e o seu sagrado feminino. Não se prenda. Sabe? Não se prenda. Não se prenda. Ou não fuja. Não fuja do que você precisa resolver. Entende? Não fica tentando achar saída aí. Saindo escondido de fininho. Tá entendendo? E celebre. Comemore a sua vida. Essa celebração, junto aqui com o experienciar, fala do quê? Se permita vivenciar coisas simples da vida. Se permita dançar na chuva. Se permita cantar. Se permita desafinar. Se permita... Sabe? Se permita coisas loucas e simples que a gente gosta de fazer e que a simplicidade traz pra gente aquele sentimento gostoso de completude. Entende? Busque o seu equilíbrio. Não fuja do seu equilíbrio. Entende? Canalize a sua energia com o intuito de você se equilibrar. Não fica fugindo disso. Não foge disso. Encara de frente o que precisa ser encarado e fecha a balada. Entendeu? E... E segue a vida. E segue o baile. Tá joia? Essa é a leitura que eu tenho para vocês. Signo de Gêmeos. Eu espero de alguma forma ter agregado valor. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.